Música Abre seu namorado, moça É nessa hora que cê vai sair feito louco Cê dá bebida, dá seu amigo e dá moça E me ligar, falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Abre seu namorado, moça É nessa hora que cê vai sair feito louco Cê dá bebida, dá seu amigo e dá moça E me ligar, falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Abre seu namorado, moça Abre seu namorado, moça Vamos lá pessoal Pensione eletricista e barracalcada Eu toquinho de barracalcada Eu toquinho de barracalcada Eu toquinho de barracalcada